a publicação da proposta de texto da nova NR17. Então vamos lá, o que foi isso, gente? A gente tem 37 normas regulamentadoras do trabalho, a nossa exclusiva de ergonomia é a NR17, e a nossa norma fazia décadas que ela não era atualizada, e aí esse ano teve uma atualização de várias normas da 01, da NR17, e a gente entrou nessa atualização, foi feita uma pesquisa, foi feita uma abertura para os profissionais darem palpites, a gente fez lá, teve no Consulta Brasil, a gente mandou nossa opinião sobre a proposta de texto, só que não foi publicada oficialmente ainda. Mas a proposta de texto, ela já nos traz um olhar diferente, algumas novidades aí. Claro, a gente não pode levar tudo como verdade absoluta, mudar toda a nossa forma de trabalho, baseada na proposta de texto da nova NR17, porque pode ser que, quando seja publicada oficialmente, mude alguma coisa, e aí eu mudei meu processo de trabalho, mudei meus orçamentos, mudei alguma questão, mudei meus contratos e muda, vai ser publicado oficialmente. Então quem é meu aluno sabe, quem já me acompanha há mais tempo sabe, que eu ainda não fiz aula específica sobre isso, não mudei meus materiais de trabalho e tudo mais, porque eu estou estudando, colocando tudo isso na cabeça, em rascunhos, e realmente esperando a publicação oficial, porque a gente já passou por isso com o E-Social, por exemplo, de fazer muita coisa e aí vai prorrogado, prorrogado, prorrogado. Então agora, tanto nós profissionais quanto as empresas, a gente já está calejada, a gente só vai mesmo e bota, faz acontecer quando de fato entra em vigor, né? Então, a gente está aguardando, a gente já estudou bastante sobre isso.